Boa tarde gente, meu nome é Matheus, eu vim falar um pouco com vocês sobre PNL e sobre como isso afeta nossas mentes, como isso afeta nossa vivência e como os hábitos também podem influenciar todo o jeito que a gente pensa, todo o jeito que a gente age, tudo que a gente faz. E no finalzinho, eu vou dar mais ou menos um passo a passo como você pode equilibrar isso. A gente não pode deixar de ter hábitos, porque vamos supor, quem lembra aqui o nome de todas as ruas que passam do caminho do trabalho até em casa? Levanta a mão. Ninguém? 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 Pronto, mas pra que a gente quer isso? Pô, pra que eu preciso lembrar o nome de cada rua que eu passo antes de ir pra casa? É algo que eu não uso muito, então o cérebro ele faz isso, o cérebro é um músculo e todos os músculos eles se cansam. E pra evitar isso, pra evitar essa fadiga, ele faz esse gerenciamento de informações. A informação que eu não uso tão frequentemente ou não preciso gravar ela em todos os momentos, ela vira um hábito, ela não é tão acessada quanto as outras. Vamos supor, o nome da sua mãe você lembra sempre, agora o nome da rua que você passa, você pode não lembrar, porque é algo que você não usa tanto, entendeu? Então, o nosso cérebro ele tá por trás de tudo isso, ele é uma máquina poderosa, sabe? Ele é uma máquina que ele gerencia todos os restos, todos os nossos músculos, tudo isso, inclusive a ele mesmo. Então, é sobre isso que eu vou falar, sabe? Eu coloquei o nome, um hack mental, porque eu gosto de pensar que PNL é conhecer a si mesmo, sabe? Eu não quero que vocês achem que isso aqui é uma palestra motivacional, por favor. Não quero motivar ninguém a seguir os caminhos disso, só porque acho legal, pá. Mas eu gosto de passar esse conhecimento pros outros, porque é legal pra mim saber que vocês estão se conhecendo, saber que vocês estão tomando o controle de vocês mesmos, que vocês não estão mais agindo automaticamente. Beleza? Uai? Pode passar? Pronto, mas que merda é essa? O que é PNL? Ó, PNL, na sua construção, ela foi criada como Programação Neurolinguística. O que foi isso? Dois cidadãos, um que estudava matemática, o outro que estudava linguagem, eles perceberam padrões em pessoas que eram bem-sucedidas. Pessoas como hoje a gente teria referência, como o Mark Zuckerberg, como o próprio Steve Jobs. Ele percebeu padrões de comportamento nessas pessoas e que se eles repetissem esses padrões de comportamento, naturalmente eles também teriam resultados iguais ou parecidos. Então, a partir disso, a partir dessa observação e tudo, eles criaram o que foi chamado a ciência da modelagem. A ciência da modelagem que é você se modelar a bons hábitos ou a boas práticas, que, posteriormente, foi chamada de Programação Neurolinguística. Tá certo? Olha lá, eles dois aí, Richard Brandler e John Grinder. O ano foi 1970, os primeiros registros do uso dessa técnica da ciência da modelagem. Tá certo? Que foi a observação, a análise e a comparação. Eles pegaram comportamentos humanos e tentaram tabular como se fossem dados científicos. Por isso que, hoje em dia, a PNL não é considerada uma ciência. Porque o que serve pra mim pode não servir pra você e tudo e tudo. E, para virar uma ciência, primeiramente, ela tem que passar pelo método fenômeno... Eita! Uff! Desculpa, gente. Eu tô um pouco nervoso, sabe? Pronto. O método dos fenômenos, que é a experimentação, a partir de vários testes, onde a gente possa resolver ou tabular ou até mesmo igualar vários dados. Só que é impossível igualar dados de pessoas nesse nível, porque o que pode dar certo pra mim, o que pode me estimular, pode não estimular você. Assim como o que pode não me estimular, pode estimular você. Então, por isso que, até hoje, ela não é considerada uma ciência. Apesar de ter vários praticantes, várias pessoas que seguem os seus ensinamentos, ela não é considerada uma ciência efetivamente. Pronto. Aqui eu separei a definição de cada uma. Porque, basicamente, a PNL, além de ser um conjunto de práticas, ela é basicamente comunicacional. Uma das primeiras coisas que a gente aprende a estudar em PNL é como se comunicar com eficácia. Como passar suas ideias, como passar suas vontades de maneira muito prática, rápida e de maneira que todos possam entender. Por exemplo, alguém pode nunca ter vindo na Campus Party e, ao observar essa cena onde vocês estão olhando pra mim, elas percebem naturalmente que eu sou algum tipo de pessoa que merece a atenção de vocês, algum tipo de pessoa que merece vocês estarem aqui. Então, é isso. A comunicação não é só a fala e só a escrita. Nosso corpo fala. Nosso corpo fala através de gestos. Se eu fico andando muito aqui, olha, pode parecer que eu sou inseguro. Pode parecer que eu estou nervoso. Se eu fico trocando muito isso de posição, pode parecer também... A própria gagueira que aconteceu comigo pode denotar um pouco de insegurança da minha parte. E é comprovado que as pessoas tendem a acreditar mais em informações que vêm a nós de maneira sólida. Por exemplo, uma voz mais grave. O fato de ouvirmos uma pessoa com uma voz mais grave, o nosso cérebro automaticamente remete a que ela possa ser uma pessoa que tenha credibilidade. Um estudo realizado lá nos EUA diz que 23% das pessoas costumam voltar em pessoas que têm uma voz mais grave e mais pausada por conta de transparecer um traço da idade. Um traço da idade. Quanto mais tempo a gente vai envelhecendo, mais tempo a nossa voz vibra menos. Então, consequentemente, vai ser mais pausada e mais grave. Ou seja, isso também pode influenciar as pessoas. Então, são coisas básicas que estão no nosso dia a dia, mas a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente acaba vivendo no automático. A gente acaba vivendo no automático. Outra pergunta. Quem tem o hábito de cumprimentar todos aqueles que encontram na rua? Não, não, não. Calma aí. Peraí, peraí. A gente vai formular. Não é todos aqueles conhecidos. Todos aqueles que você encontra na rua. Ninguém, né? Na verdade, você levantou a mão. Beleza. Você é o cara, velho. Mas a maioria... Você também levantou a mão? Pronto. Você é... Isso aí. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Nosso dia a dia está tão arraizado de crenças e tão arraizado de coisas que já são pré-definidas, que a gente já acredita nisso, sem ao menos pensar nisso, que a gente acaba deixando passar alguns detalhes, como a voz, como o fato de você não olhar diretamente nos olhos. Alguém que conversa com você não diretamente nos olhos é complicado. Ela pode deixar em dúvida aquilo que ela está falando. Ela não tem a coragem suficiente de falar isso para você olhando nos seus olhos. Isso pode deixar em dúvida tudo aquilo que ela está falando. Você pode perguntar, será que essa pessoa sabe isso mesmo? Ela está o tempo todo tentando desviar o olhar. Ela não está tentando nem me encarar quando ela está fazendo isso. É complicado. E o linguística, como eu falei, é uma linguagem basicamente comunicacional, seja ela linguística falada, no corpo, escrita, enfim, vários jeitos. Tá certo? Pronto. Além de ser uma máquina de gerenciamento, o nosso cérebro é uma máquina de criar realidade virtuais. Pronto. O que você imagina da sua vida é o que pode acontecer, realmente. Se eu fizer um exercício prático com vocês agora... Por favor, todo mundo fecha o olho. Vamos lá. Imagine uma coisa em cima de uma mesa. Essa coisa é a mofa. É o que você mais quer no momento. Imagine uma sala com uma mesa e a coisa que você mais quer está em cima dessa mesa. Pode ser um carro, pode ser uma casa, o que você quiser. Pronto. Pode abrir os olhos. Todo mundo conseguiu imaginar. Não é isso? Pronto. Nosso cérebro, ele automaticamente faz isso. Ele é um criador de... Para o... Oi? Oi? Oi, desculpa. Oi? Beleza. Então, o nosso cérebro, ele é programado para fazer isso. Ele é programado para criar essas realidades. Para criar todas essas coisas que a gente acaba vendo. A gente acaba vendo. A gente acaba vendo. Então, o nosso cérebro também, ele, se a gente não aproveitar o talento que nós temos, ele pode simplesmente deixar a gente vivendo numa realidade alternativa. Sabe? Todas aquelas pessoas que acabam entrando em um mundo paralelo, acabam sendo taxadas como pessoas doentes mentais, muito provavelmente foi porque acabou vivendo numa realidade onde o cérebro acredita que tudo aquilo que ele imagina é a realidade. Por exemplo, esse pedestal aqui, para ele pode não ser um pedestal. Para ele pode ser outro tipo de coisa, totalmente. Porque o cérebro dele já imagina isso. Nosso cérebro é arraigado de conceitos onde nossas crenças que dizem isso. Por exemplo, vamos supor, aqui a campus. A campus é um evento de tecnologia, correto? Só que para cada um, a campus tem um propósito. Eu já vi gente aqui que veio só para assistir palestra, já vi gente que veio aqui só por causa da internet. A Iuse botou para lá, inclusive, né? E, assim, o que a gente faz e o que a gente pede e o que a gente sente e o que a gente deseja é tudo controlado pelo nosso cérebro. Todas as nossas crenças estão envolvidas nesse processo, tá bom? Pronto, mas espera ainda. A PNL é pensamento positivo? Não, não é. A gente acaba querendo confundir uma coisa com a outra. O pensamento positivo é um pensamento que diz o quê? Que, por meio dos meus pensamentos, eu posso vencer, eu posso ser uma pessoa melhor e eu posso me tornar quem eu quiser. Mas a PNL não vem dizer isso. A PNL diz assim, por meio dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu posso aproveitar melhor o meu cérebro. Isso quer dizer que você é um cara que, poxa, ele nunca procrastina, ele sempre tá lá no trabalho, chega cedo, acorda cedo, ele malha, ele não consegue ficar um dia sem fazer algo de útil? Não. Não quer dizer. A PNL também é realista, sabe? Na verdade, ela sempre fala, você não pode ser 100% nada. Vamos supor, a gente não pode viver 100% no automático, por hábitos ruins e tudo, mas também a gente não pode viver 100% nos hábitos bons. Porque, pense aí, vamos supor, pense aí, se cada movimento meu, no dia, fosse totalmente, imprescindivelmente calculado. Poxa, eu não vou dar esse passo aqui, porque a pessoa que tá ali pode se bater comigo. A gente ia entrar em colapso, pô. O nosso cérebro ia querer processar várias informações em vários tempos, e tendo informações menores como informações maiores. Isso é ruim, entendeu? O processador, inclusive, ele trabalha de uma maneira assim. Pra ele processar uma imagem, é muito difícil se ele for processar a própria imagem. Então, o que é que ele faz? Ele vai cortando, ele picota a imagem, até virar bits. Um e zero. O que é muito mais fácil de processar. Então, é isso. Quando a gente pensa que a gente pode viver totalmente na PNL, totalmente de um jeito que a gente pense em tudo realmente que a gente vai fazer duas, três vezes, é uma farsa. Por quê? Porque o nosso cérebro não ia dar conta desse processamento todo. Entendeu? Nós somos humanos. E, como eu falei, o cérebro é um músculo e ele também se cansa. Inclusive, teve uma palestra aqui na campus, eu não sei se vocês assistiram, sobre Big Data, e ele fala isso. Na verdade, o Big Data e todas essas coisas não é pra você mudar totalmente. Ah, vou pegar toda a informação inútil que eu vejo e vou transformar isso em só informação útil. Na verdade, não. É pra você gerenciar o nível de informação que é chegado pra você. Não adianta eu querer estudar dez livros num ano, ou tudo mais, sendo que eu não vou aproveitar tudo daquilo daquele livro. Sendo que eu não vou fazer um gerenciamento efetivo de todas aquelas informações que estão vindo pra mim. Todos os nossos sentidos, eles são entradas. O tato, o paladar, a visão, tudo isso, são entradas pro nosso corpo. Entradas de estímulos, entradas de tudo. Então, se a gente acaba... Como é que eu posso dizer? Se a gente acaba carregando demais esses estímulos, a gente vai entrar em colapso também. Beleza? Então, a gente precisa não aprender a transformar tudo que a gente vê em coisa boa, ou só ver coisa boa, ou só 100%, sempre estar em sua melhor forma, ou sua melhor performance. E, sim, gerenciar o que você tem pra que você, na sua atual forma, obtenha a sua melhor performance. É uma frase que diz assim, ó, eu vou fazer o meu melhor. A Cortella que falou isso. Eu vou fazer o meu melhor enquanto eu não puder fazer mais. Ou seja, durante hoje, hoje, dia 20 de maio, eu vou ser o melhor que eu posso ser hoje. Amanhã eu vou ser o melhor que eu posso ser amanhã. Não adianta eu pensar, pô, não, eu vou ser um grande investidor. E ficar só lá. O grande investidor é o seu final, sabe? É o seu final. Quando você chegar lá, você vai saber o que é ser um grande investidor. E, até mesmo, os grandes investidores sempre continuam com o sonho de ser um investidor maior. O que é que você tem que pensar? Pô, não, eu vou ser um grande investidor, mas hoje, o que é que eu posso fazer hoje pra alcançar aquele sonho lá? As pessoas, principalmente a academia, acontece muito isso. A pessoa entra na academia assim, não, eu vou ficar com o abdômen sarado. Beleza. O abdômen sarado é o final da minha meta. O que é que eu vou fazer hoje pra ficar com o abdômen sarado? Hoje eu vou parar de beber refrigerante e vou adotar novas práticas. Pronto, eu vou de bicicleta pra outro trabalho. Vou de bicicleta pro trabalho. Isso é uma prática pequena que pode ajudar no seu objetivo. Então, você tem que parar de pensar no final e começar a pensar também no caminho. Beleza? Uai. Pronto, a programação neurolinguista é um processo educacional sobre como usar melhor o nosso cérebro. Foi o que eu falei com vocês. Quem falou isso foi Richard Brandlin, o próprio criador da linguagem. É um processo de como usar melhor o nosso cérebro. Não de a gente ter um cérebro de titânio que vai ser o melhor, que vai ser o mais inteligente, o mais top das galáxias. Não. A gente vai usar melhor o nosso cérebro. Tá certo? Pronto. Agora, um processo que a gente para de pensar é... Você conhece você mesmo? Você sabe o que cada coisa te afeta? Como ela te afeta? E de que maneira você reage? Você sabe? O nosso principal ponto de interesse não é egoísmo falando. Tá certo? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Até porque o outro consegue viver sem nós. Nós conseguimos viver sem nós? Não. Não conseguimos. Então, você conhece você mesmo? A jornada de alguém que está estudando PNL tem que ser uma jornada de autoconhecimento. Poxa, quais são as minhas características? Quais são as minhas qualidades? E principalmente, quais são os meus defeitos? O que é que eu posso fazer para melhorar esses defeitos? O que é que eu posso fazer para amenizar esses defeitos em qualidades? Ou até mesmo, o que eu posso fazer para colocar esses defeitos para trabalhar ao meu favor? Por exemplo, eu sou muito sincero. Como eu posso fazer isso? De uma maneira que eu não precise desagradar ninguém sendo sincero. Isso é autoconhecimento. Tá certo? Vamos lá. Aqui eu separei uma citação de Marina Chaui. Não sei se vocês já viram esse livro, mas o nome é Convite à Filosofia. Porque eu costumo associar muito à PNL tanto à Sociologia quanto à Filosofia. Porque é impossível a gente tratar de homem também sem tratar de sociedade. Tá certo? Então, o que foi... Peraí. Calma aí. Calma aí. Ih, rapaz. Pronto. Como se pode notar, nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas, da aceitação tácita, de evidências que nunca questionamos. Por quê? Porque nos parecem naturais. É como eu falei. A gente tem que conhecer a si mesmo. A gente tem que parar de pensar que tudo na vida acontece no automático, porque senão a gente vai viver num mundo de aceitação tácita. O que é aceitação tácita? Um mundo onde eu só passo. Eu só aceito que o mundo é assim, eu sigo a minha vida e pronto. Quando na verdade você pode fazer a diferença. E você podendo fazer a diferença é isso. É você questionar, é você observar, é você parar e falar assim ó... Oi, bom dia, tudo bem? Se ela me der uma expressão diferente, eu posso notar isso. Eu não preciso ficar só apegado na comunicação, que é o que o pessoal fala. Hoje o pessoal fala assim... Não, eu vou fazer outra pergunta pra vocês. Assim, quem já perguntou um estranho se tava tudo bem? Ou alguém conhecido se tava tudo bem? Pronto, agora eu continuo com as mãos levantadas. Agora só deixa as mãos levantadas quem parou pra ouvir. Quem parou pra ouvir. Poxa... Muito bem, muito bem, muito bem. Beleza. Mas o que foi que eu tentei provar com essa pesquisa? É que quando a gente passa e fala o oi, tudo bem? Na verdade não é porque a gente se preocupa com a pessoa. É porque a gente acredita que na nossa crença, tá enraizado assim... Poxa, ele é um conhecido meu, eu não posso passar sem saudar ele. Eu tenho que falar alguma coisa. Então a gente fala oi, tudo bem? Geralmente a pessoa já foi lá embaixo. A gente nem parou pra ouvir, pô. Ela falou não. Quem voltou e falou assim... Não, por quê? Por que não? Posso te ajudar? A gente não para, pô. A gente não para não, né? Entre aspas. A maioria das pessoas não param. Ela segue o caminho dela, assim como a outra seguiu o caminho. Porque ela não estava preocupada na interação em si. Ou no que a pessoa estava sentindo em si. E sim na interação. O português explica isso como linguagem enfática. A linguagem enfática é algo que muita gente usa hoje em dia. Que é uma linguagem preocupada exclusivamente em estabelecer o contato. Não importa qual é a mensagem que eu passo. E sim estabelecer o contato. É um oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau. Beleza, como vai a família? Quem não perguntou? Como vai a família? Já foi embora, sacou? É um negócio assim complicado. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho de hábito. Eu pesquisei aqui no Google e a definição que ele me deu foi Maneira usual de ser, fazer, sentir costume, regra ou modo. Ou a maneira permanente ou frequente de comportar-se. Mania. O que é o hábito? É a aceitação tácita das crenças que nós temos. Pronto. Uma coisa simples, que é um hábito, que é passado de um jeito que a gente nem percebe. A benção aos pais. A benção aos pais. Quem nunca se pegou assim? Benção ao meu pai, benção à minha mãe. Todo mundo já fez isso um dia. Hoje pode até ter perdido o costume, mas um dia já fez. Agora alguém já parou pra se perguntar o porquê da gente fazer isso? São coisas que a gente faz que é tão arraigado que é um hábito. Sabe? A ciência explica isso como... Quando a gente faz uma atividade nova, ela está de uma parte do cérebro, se eu não me engano, é o lobo frontal. Que é uma parte ligada aos novos estímulos, à excitação. Então é algo que ativa certas partes do nosso corpo. E quando a gente vai fazendo aquilo de uma maneira tão habitual, o cérebro costuma não dar mais esse estímulo pra gente. Porque ele já virou um hábito. Ele já foi pra outra parte do cérebro. A gente já não sente, às vezes, todo aquele prazer que a gente começou naquilo, entendeu? É tipo assim... Na economia a gente chama isso de... Acho que é quociente de satisfação. Ela diz o quê? Ele dá um exemplo com uma barra de chocolate. Se eu dou uma barra de chocolate pra uma pessoa, ela vai ter um quociente de satisfação. Agora, se eu dou outra barra de chocolate pra essa pessoa, a satisfação que ela teve na segunda barra vai ser muito menor do que na primeira barra. Então é isso que a gente vai criando o hábito, entendeu? Um caso bem legal de se falar foi nos Estados Unidos. No começo dos anos 1900, menos de 4% da população estadunidense escovava os dentes. Menos de 4% da população escovava os dentes. Por quê? Porque eles não tinham esse hábito. Então, a partir de estudos, as pessoas que eram responsáveis por isso, elas criaram um hábito que vocês fazem e vocês nem se dão conta. Pronto. Antigamente, tinha essa coisinha. O que foi que eles fizeram? Eles adicionaram um ingrediente que não acrescentava em nada, no sentido de... Ah, pô, vou adicionar esse ingrediente e a partir de agora seus dentes vão ficar limpos. Não, eles adicionaram menta, mentol. É só aquilo que dá a refrescância nos nossos dentes, foi o que eles adicionaram. E com isso, mais de 50% da população, em 3 anos depois, usava o creme dental. Então, eles criaram um hábito. A gente tinha o produto, a gente tinha a funcionalidade dele, mas a gente não tinha o hábito. O pessoal não escovava os dentes. Existia pasta, existia tudo, mas eles não escovavam os dentes. Logo depois, eles criaram um outro hábito que vocês não se dão conta, mas se parassem de existir hoje, vocês sentiam falta. A espuma. Antes, o creme dental não espumava. Hoje em dia, se o creme dental não espumava, vocês não vão acreditar que ele está limpo? Não vão, isso é um caso muito famoso que é retratado naquele livro, O Poder do Hábito. Alguém já leu? Foi um livro interessante pra caramba. Acho que vocês sacaram a referência, não foi? Beleza. Pronto, aqui ó. O diagrama da decisão. 60% das coisas que a gente faz ainda hoje são decisões, são decisões racionais. O que eu vou comer no café da manhã, o que eu vou fazer após o trabalho, são decisões racionais. São decisões racionais. Tipo assim, o que eu vou fazer depois do trabalho, a não ser ir pra casa. São decisões racionais. E 40% são hábitos. Isso aqui dá bom dia a pessoas que são reconhecidas, bem são os pais, tudo isso. Entendeu? Então, poxa, o hábito não é em todo ruim e nem também em todo mal. Só que a gente precisa saber equilibrar isso pra que a gente não fique uma pessoa totalmente habituada a fazer as coisas, mas também a gente não fique aquela pessoa que fique pensando em tudo. Sabe? Porque, como eu falei, a gente vai causar só fadiga no nosso cérebro. Beleza? Então, aqui tá o loop do hábito, que também aparece no filme, ou no livro. Que é assim ó. A deixa, a rotina e a recompensa. Tudo isso faz o loop do hábito. O que é isso? Vamos supor que... Poxa, deixa eu pensar no hábito aqui. Cara, como é que eu... Eu esqueci. Eu esqueci. Tinha um exemplo bem prático pra isso. Mas vamos supor... Cara, poxa, poxa. Vamos supor. Uma deixa. Se eu vejo um hábito ruim no meu dente, eu acho que é pra eu escovar o dente. Então, essa é a minha deixa. O hálito, sentir o hálito. Sentir o hálito ruim, ou até mesmo perder aquela sensação de refrescância nos nossos dentes, é a minha deixa. Quando eu perco isso, eu faço uma rotina. Qual é essa rotina? Eu pego a pasta, escovo os meus dentes. Depois disso, eu tenho a recompensa, que é o fresco dos meus dentes de novo, é a sensação de estar limpo. Então, tudo isso configura um hábito. O hábito é composto de três processos. A deixa, que no caso a gente chama também de gatilho. A deixa, a rotina e a recompensa. Basicamente isso. Essa é a tríade que um hábito tem. Certo? Agora, como a gente vai mudar esse hábito? Como assim mudar esse hábito? Poxa, tem hábitos que eu não queria ter. Tem hábitos, por exemplo, eu mesmo, eu admito. Quando eu chego da faculdade, eu chego às 11 horas. E eu fico mais ou menos até meia-noite e meia só no celular. De roupa, de sapato, de tudo, só no celular. Poxa, isso para mim é um hábito ruim. Mas porque eu consigo uma recompensa. Eu tenho uma deixa, que é o chegar da faculdade. Eu tenho uma rotina, que é sentar e usar o celular. E eu tenho uma recompensa, que eu me sinto à vontade ali. Eu esqueço dos problemas. Eu esqueço do que eu passei no meu dia. Eu esqueço de tudo, de trabalho, de pessoas que puderam, por sinal, me ofenderem. Então, isso é uma recompensa que eu tenho. Pronto. Para a gente começar a mudar esses hábitos, que vocês podem considerar como ruins ou não, isso vai de cada pessoa, primeiro a gente tem que entender. Pronto. O processo de entendimento de um hábito vocês já fizeram. Ou, ao menos, começaram. Que foi a deixa, a rotina e a recompensa. Tá certo? Esse realmente é algo cíclico. É algo cíclico mesmo, assim como o hábito é. O hábito é algo cíclico. Pronto. Experimente. Ajuste os hábitos aos poucos. Nunca totalmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que afeta muitas pessoas. O hábito de fumar. O hábito de fumar é um dos mais difíceis de se tirar, porque realmente é um hábito. Realmente é um hábito, assim, muito... Como eu posso falar? Muito arraigado, de uma forma que se você pergunta para a pessoa por que você fuma, ela fala, não sei. Eu já perguntei. Eu já perguntei. Vem cá, por que você fuma? Não sei. Por que você fuma? Não sei. É costume. É o hábito. Então, você tem que ajustar esse hábito aos poucos. Calma, eu não estou falando que fumar é um hábito ruim. Tá certo? Mas existem pessoas que querem mudar isso. Que querem parar de fumar. Então, as pessoas que querem parar de fumar, elas nunca param de fumar totalmente. Poxa, eu vou pegar todos os meus cigarros, tudo que eu já fiz até hoje, jogo fora. Já percebeu que existem várias técnicas para isso. Tem adesivo de nicotina, tem cigarro sem nicotina. Então, para a gente começar a desapegar daquele hábito, a gente tem que começar a experimentar coisas novas. A gente nunca pode, como eu falei, a aceitação tácita, a gente continua no hábito. Então, se a gente vai experimentando, fazendo algo diferente, fazendo algo assim, um pouco mais dinâmico, a gente pode ir aos poucos se libertando desse hábito. Tá certo? O terceiro ponto é criar. Pronto. Como criar rotinas? Por exemplo, eu com o celular. Se eu crio uma rotina de que quando eu chegar em casa, ao invés de eu pegar o celular, eu posso ir tomar banho. Poxa, eu vou tomar banho. Então, já amenizo o quê ali? 20, 25 minutos no meu uso do celular. Se eu crio essa rotina e eu tento ao máximo manter ela como uma recompensa, por quê? Quando eu chego em casa, é uma deixa. Qual é a minha rotina? O banho. E qual é a minha recompensa? Me sentir limpo. Então, eu posso criar um outro hábito que seja sobreposto aos hábitos do celular, que para mim é ruim. Então, eu posso criar outras rotinas. Eu posso criar métodos e maneiras de eu estar fugindo sempre daquele hábito, ou até mesmo usando aquela ação que eu fiz para outra forma. Por exemplo, as pessoas que usam o computador, que usam o computador e não navegam. Porque a pessoa que navega no computador, ela navega com um objetivo. Poxa, eu vou navegar aqui na internet para achar um significado de PNL. Poxa, eu vou diretamente no meu objetivo. As pessoas que usam o computador, ela pode criar essa rotina. Ao invés de eu só usar o computador, eu vou parar 30 minutos para procurar algum tema que eu vi no dia. Algum tema sobre magia, sei lá. Algo. Algo. Você pode criar. A criatividade está aí para isso, sabe? Pronto. Quarto. Mantenha. Aproveite e saiba usar os gatilhos e as recompensas. Como eu falei, o banho tem que ter um gatilho. Ele tem que ter um gatilho, sabe? Eu não posso simplesmente pegar uma ação aleatória, onde ela não vai me dar uma recompensa, porque isso vai ser falho. Porque como o hábito dá uma recompensa, a gente sempre vai preferir algo que dá uma recompensa do que algo que não dá uma recompensa. Ou até mesmo algo que não dá uma recompensa, que é muito aproveitável por nós. Então, pronto. O negócio do banho, o exemplo do banho. Eu vou ter a recompensa de estar limpo, de estar cheiroso, de estar bem comigo mesmo. Então, essa é a minha recompensa. E o gatilho é eu chegar em casa. Então, você tem que manter, sabe? Essa acho que é, assim, na minha opinião pessoal, sabe? Ninguém falou isso não. Minha opinião, Matheus Marques. Para mim, essa é a pior parte. O manter, sabe? A frequência e a constância, para mim, é a pior parte do hábito, sabe? Eu acho que algumas pessoas podem até se identificar, mas essa é uma opinião minha. Pronto. Cinco. Creia. Vocês têm que crer. O nosso cérebro, ele é um criador de realidades, correto? Realidades virtuais. E eu ouvi uma frase uma vez de uma pessoa, não lembro quem foi, mas era assim, ó. Se você acha que você pode fazer algo, ou que você não pode fazer algo, nas duas situações, você está correto. Ou seja, eu tenho que crer que eu consigo fazer aquilo. Eu tenho que crer que eu posso ser maior. Eu tenho que crer que eu posso ser uma pessoa que foge daquele hábito. Então, a crença é algo super necessário também para a gente estar mudando esse hábito. Tá certo? O próximo passo, que é o penúltimo, mude. Vamos supor, eu sou uma pessoa que bebe muito. Eu quero parar de beber. Pronto. Eu quero parar de beber, mas eu vou para bar todo dia? É mais fácil beber no bar? Ou é mais fácil beber em casa ou no bar? Então, se eu mudo a minha ambientação, se eu mudo as pessoas, até mesmo as pessoas com que eu estou vivendo, com aquele hábito ruim, eu posso estar me livrando daquele hábito mais facilmente. Entendeu? Como eu dei o exemplo do álcool. Se eu estou assim, ó. Para eu me livrar desse vício, aqui é uma garrafa de álcool. Tá certo, gente? Vamos mentalizar. Desculpa. Eu esqueci de falar isso. Aqui é uma garrafa de álcool. Se ela está aqui na minha frente, é muito difícil de eu resistir. Só que se eu estou a vários quilômetros de distância, não é muito mais fácil? Eu posso pensar na dificuldade de ter que me locomover para lá. Eu posso pensar até mesmo, lembrar o porquê de eu não querer ir para lá. Posso lembrar as consequências que tem de eu estar fazendo isso. Então, tudo isso é algo para me estimular a não fazer mais. Tá certo? Pronto. E o sétimo, adote hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Hábitos que são chamados hábitos de alavancas. Como as pessoas dizem. Vamos supor, a pessoa que adota o hábito de fazer exercícios, geralmente essa pessoa acorda mais cedo ou tem uma vida mais regulada. Ela prefere, adota, novos tipos de alimentação. Uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais dinâmica. Ela se sente bem com ela. Ou seja, um hábito que foi o fazer o exercício, eu consegui alavancar mais três hábitos que para mim é bom. A alimentação e o acordar cedo. Então, você dá preferência por adotar esses hábitos angulares, é algo muito interessante. Sabe? Fazer exercício, ler livros. Ler livros é um hábito angular muito interessante, muito prazeroso. Tá certo? Pronto. Não viva no automático. Questione. Beleza. Não é todo momento que a gente vai fazer isso. Mas questione. Tente ao máximo não aceitar tacitamente tudo aquilo que você está vendo. Tente ao máximo não seguir só com o flow. Tente ao máximo não seguir só na multidão. Aí é que aparece motivacional, né? Poxa, não seja automático. Sete passos para o sucesso com PNL. Agora, aqui no quadro. Na verdade, não. Não viva no automático, sabe? É uma sugestão que eu estou dando pra vocês. Tente ao máximo se questionarem. Poxa, por que eu estou fazendo isso? O que é que eu ganho com isso? Eu posso manter esse hábito de uma forma adequada? Entendeu? Tente ao máximo se questionar. Tente ao máximo buscar em si mesmo, ou até mesmo nas coisas que você está fazendo, a resposta para aquilo. não só aceite e fala pô, não, eu faço isso aqui porque eu tenho o que fazer. Entendeu? Senão a gente vai virar Charlie Chaplin em tempos modernos, sabe? Pronto. Apesar de ser necessário, como eu falei. Às vezes é necessário ser automático. Às vezes é necessário. Mas, como o hábito de dirigir. Dirigir é automático pra gente. A gente pode achar que não é, mas é automático. Vamos supor, ninguém olha pra marcha pra trocar marcha. Ninguém olha pros pedaços pra estar vendo pô, qual é o feio aqui, qual é a embreagem. Ninguém vê. Porque é algo que já se torna automático. Então é necessário. Porque pense aí, você está pensando em qual é o pedal que eu tenho que apertar e ao mesmo tempo ter que estar prestando atenção no trânsito. Então tem coisas que são necessárias mesmo de ser automáticos. Mas tem que ter o máximo, não ser só automáticos. Tá certo? Pronto. Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo e sim um hábito. De Aristóteles. Aristóteles que falou isso porque, como eu falei. Poxa, eu quero ser um grande programador em tal linguagem. Então não adianta, pô, eu vou ser um grande programador e não estou trabalhando a respeito disso. Eu não estou pegando um novo livro pra ler. Eu não estou pegando desafios na área, sabe? Eu não estou mudando a minha rotina pra isso. Então, se a gente também quiser mudar um hábito, a gente tem que trabalhar em função. Mudar a rotina ou mudar o ambiente pode não ser mudar de um ambiente, assim, vamos supor, onde você está com pessoas tóxicas pra um ambiente legal. Mas também pode ser um ambiente desafiador. Por exemplo, o meu exemplo. Eu sou publicitário e, assim, eu não tinha experiência nenhuma em agência de publicidade, sabe? Eu fazia algumas coisas, eu fazia alguns trabalhos, mas eu não tinha aquela oportunidade de estar lá. E quando eu mudei esse ambiente, quando eu fui finalmente contratado por uma agência, eu passei um tempo lá, eu tive contato com pessoas que são muito profissionais. Pessoas que me incentivaram, sabe? E deu pra perceber. Eu mesmo percebi a minha diferença, sendo que só foi um negócio simples, que foi mudar o meu local. Eu trabalhava em casa e passei a trabalhar numa agência onde pessoas poderiam trocar informações comigo. Então, foi algo que eu notei, basicamente. Então, a busca pela excelência não deve ser um objetivo. Como eu falei, a gente não deve só, pô, eu vou fazer uma maratona. A maratona é um bom exemplo. Se um competidor pensa na maratona só no quilômetro 42, certamente ele está fadado a fracasso. Porque você não vai do zero pro 42 automaticamente. Você vai do zero, um, dois, três. Então, cada passo de cada vez, tá certo? É algo bem... parece bem... assim, simples, sabe? É algo simples. A gente faz isso todo dia. A gente faz. A gente só não se dá conta. Que esse é o complicado. A gente não se dá conta das ações que nós estamos tomando, é o que é preocupante. Porque assim a gente vai poder, como eu falei, criar hábitos ruins e até mesmo estar investindo nosso tempo em algo que não vai trazer uma recompensa suficientemente valorosa pra gente. Beleza? Opa! Opa! Não é aqui agora, não. Ah, eu queria dar um exemplo de duas perguntas pra vocês. Quando um dia você quiser pensar em alguma coisa pra você fazer, pense em duas perguntas. Eu vou dar essas duas perguntas pra vocês. Pronto. Quando você estiver duvidando de você mesmo, você vai fazer a segunda pergunta. A primeira pergunta. Eu sou capaz de fazer isso? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Agora, a segunda pergunta é... Eu sou suficientemente capaz pra chegar ao ponto de eu ser duvidado disso? Um pouco confuso, não é isso? Mas essa pergunta quer dizer o seguinte, pronto. Se eu sou capaz, eu vou lá e faço. Se eu não sou capaz, pra eu descobrir que eu não sou capaz, eu tenho que ir lá e fazer. Só que se eu for lá e fazer e der certo. Eu sou capaz. Então, você tem que duvidar até mesmo da sua própria dúvida. Tá certo? Se você duvida de alguma coisa, poxa, será que eu vou ser realmente um programador bom? Você tem que chegar lá, velho, e se esforçar e se esmerar pra você ser. Até pra que, no final das contas, você receba um não como resposta, você mude o seu sonho. Mas você tem que experimentar essa jornada. Ano passado, na campus, Daz Schneider esteve aqui. Ele deu uma palestra incrível sobre o mundo mudou bem na minha vez. E ele fala a respeito da nossa geração, que é uma geração que não aguenta ser frustrada. É uma geração que, na primeira frustração que ela encontra, ela muda o objetivo. Ele dá um exemplo assim, eu conheci um jovem que ele recebeu um não na primeira proposta de emprego e chegou pra mãe e falou, ah, eu vou pra Austrália. Então, a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender com dificuldades, a gente tem que aprender com negações, com dúvidas, com pessoas que vão tentar fazer a gente parar e desistir. Porém, ainda que a gente faça alguma coisa de errado, você tem que fazer tudo pra você descobrir que estava errado. Isso não adianta parar no primeiro não, na primeira confusão que você teve e parar achar que aquilo ali não vai dar errado. Sendo que aquilo pode dar muito certo, sabe? Acredito que todo mundo aqui seja jovem. Por exemplo, eu mesmo tenho 20 anos. Poxa, querendo ou não, eu tenho um grande tempo ainda pela frente, sabe? Então, há tempo de você se errar tentando buscar algo bom. Você não pode se esquecer disso, você não pode simplesmente estar buscando objetivos sem você estar pensando e tudo, mas você tem sim que ter uma motivação. Você tem que ter algo que te motive, algo que chegue pra você e fale assim, porra, você pode não ser capaz disso, mas eu duvido você tentar. Então, essa dúvida, essa motivação, que é saudável, é ótimo pra gente. Porque senão, a gente vai todo dia acordar, levantar, trabalhar 8 horas, voltar pra casa, assistir TV, dormir e no outro dia fazer tudo a mesma coisa. Que é o que eu não quero que ninguém faça aqui. Beleza? Obrigado, gente, pela companhia. Vocês são ótimos. E aqui eu separei uma parte sobre mim, sabe? Meu nome é Matheus Marques, eu tenho 20 anos, sou publicitário, entusiasta nessa área, porque a gente não tem ainda, eu não tenho ainda a certificação a respeito de coaching ou uma pessoa que possa mesmo estar dando essa palestra de PNL, mas eu sou muito entusiasta nessa área, coisa que cada um aqui também pode ser. Se você, pô, vou parar hoje pra estudar PNL, eu vou ser uma pessoa que entende disso, uma pessoa que quer influenciar outras pessoas com isso, ou até mesmo só pra mim mesmo, você pode ser, tá certo? E eu sou uma pessoa que eu descobri, beleza, eu sou uma pessoa que eu descobri que a minha maior paixão são outras pessoas. Eu tenho uma paixão incrível por influenciar e por ajudar as outras pessoas, sabe? E pra mim essa oportunidade aqui foi uma das melhores que eu já tive em estar podendo trocar esse conhecimento com vocês, sabe? Pra mim eu acho muito interessante vocês pararem pra me assistir, sabe? Eu gostei muito, de verdade, inclusive eu quero fazer uma foto, beleza? Aquele todo orgulhoso porque eu consegui, eu venci esse desafio até um momento atrás. Eu tava super tremendo lá atrás, realmente, admito, sabe? Mas a minha motivação foi, poxa, eu tenho que fazer isso, porque é o meu amor, é o meu amor. Se um dia eu não influenciasse uma pessoa, eu não ajudasse uma pessoa, pra mim seria um dia perdido, sabe? Essa é a minha motivação. É isso que me move, é isso que me faz acordar. Todo dia, na cama, e ir, e fazer, e acontecer. Beleza, gente? Aqui estão minhas redes sociais, a quem quiser interessar, eu quero fazer uma fotinha com vocês, pode ser? Valeu! Pode levantar todo mundo, se quiser. Eu vou fazer uma foto e depois eu vou fazer um vídeo, tá? Porque eu acho que na foto não dá pra capturar tudo, mas vamos lá. Ó, gente, aqui tá mais pra cá. Se vocês puderem se juntar mais pra cá, por favor. Aqui tem cadeiras livres aqui, vocês podem ver, pra gente registrar esse momento, viu? Pra mim foi muito, muito especial, de verdade, de verdade. Eu tô aqui alegre de um jeito que eu não consigo nem expressar. E pra mim foi... Eu vou até parar de falar. Digo um X. Muito obrigado. Gente, alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente tem o quê? Oito minutos pra pergunta, correto? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá todo mundo tranquilo? Você tem pergunta? Aqui, ó, ele tem. Beleza, Matheus. Beleza, Paulo. O que você manda? Eu não mando nada, velho. Eu peço. Só sobe bem quando você pergunta. Pode ser. Durante algum tempo também sou entusiasta de PNL, hipnose, hipnose elexoniana e tal. Eu queria saber, assim, de você, dentro da sua experiência como entusiasta, o que é que mais te tocou, o que é que te mudou? Porque você já falou do seu grande porquê. O seu grande porquê é justamente tocar as pessoas e entender o porquê das pessoas. Mas qual é o seu grande porquê dentro da PNL e o que é que ela tem transformado em você? Olha, assim, quando eu estava estudando, eu aprendi a técnica do rapor, sabe? A técnica de agradar as pessoas, de ser uma pessoa agradável. E, pra mim, foi uma das coisas que mais me motivou. Entendeu? Porque eu percebi que eu fazia isso. Antes mesmo de saber disso. Desde pequeno, a minha mãe, e o pessoal que falava, não é autopromoção, tá certo? É algo que realmente existe. Se ela estiver assistindo agora, beijo, mãe, tamo junto. Então, assim, ela sempre falava que eu era uma pessoa que gostava, sempre estava presente, até mesmo quando eu não sabia fazer alguma coisa. Isso, por muitas vezes, até me complicou. Porque eu não sabia dizer não para as pessoas. Para mim, uma das coisas mais difíceis para falar para alguém é um não. Então, para mim, o grande porquê dentro da PNL, dentro do coach, dentro dessas coisas todas, é o rapor. Para mim, eu acho que é uma área muito boa. Mas, se eu fosse escolher para você uma área que eu vou seguir é um coach pessoal. Sabe? Eu estar lá com a pessoa, como eu te falei, estar influenciando ela, estar acompanhando esse processo de evolução, estar definindo metas, estar vendo essa evolução das metas dela. E, no final, o que a gente espera é a realização disso, para mim é uma grande satisfação. É uma coisa que eu poderia fazer até de graça, sabe? Eu não queria que ninguém ouvisse, porque um dia eu vou acabar cobrando, mas eu poderia fazer até de graça, porque é algo que me dá muito prazer. Então, acho que esse é o meu grande porquê dentro da PNL. Responde essa pergunta? Beleza. Alguém mais? Ele lá. Ih, rapaz. Coitada da voluntária. Foi? Pronto. Boa tarde. Boa. Eu queria saber com quantos anos você iniciou em PNL? Cara... Com quantos anos você iniciou? E você falou o seu porquê, mas a maioria das pessoas que eu conheci, que iniciou nessa jornada de PNL, ou de desenvolvimento pessoal, foi buscando resolver um problema nela mesma. E se você teve também esse problema que você buscou resolver? Hum, pronto. Pô, boa pergunta, velho. Eu não tinha pensado nisso. Sabe? Eu pensei em alguma pessoa perguntando isso até. Parei para pensar na palestra, mas eu não pensei nisso. Assim, eu conheci a PNL com os meus 16 anos. Sabe? Isso, 16 anos. E desde lá eu venho estudado. Mas agora que eu vim ter um aprofundamento maior, por conta da mudança de rotina. Eu conheci pessoas que acabaram me influenciando. Eu conheci também grandes influenciadores que acabaram me influenciando mais a estar tocando essas pessoas. E sim, o meu problema, velho, eu admito, é que é que o jogo, eu jogo muito. Jogo muito em League of Legends, basicamente, sabe? E é alguma coisa que eu estou tentando resolver. Sempre aos poucos, eu estou diminuindo, mitigando esse erro. E ainda não resolvi. Só estou sendo sincero para você. Então, eu não consegui resolver. Mas espero um dia estar resolvendo isso. Porque, assim, eu não tenho como dizer para você que é uma jornada fácil. Qualquer hábito que seja ruim tem a mesma dificuldade para ser acabado. Entendeu? E uma coisa que eu não consegui fazer ainda foi a mudança de rotina. Porque eu tenho muitos amigos que jogam, pô. Tenho muitos amigos que jogam aí. Tipo, de noite eu estou estudando alguma coisa e chega uma mensagem no WhatsApp. Pô, vamos jogar. Eu paro e vou jogar, entendeu? Então, eu acho que isso é muito ruim. Para mim, se eu fosse apontar, essa seria a minha maior dificuldade. Porque eu estou, cada dia mais, tentando mitigar isso. Está certo? Responde essa pergunta? Valeu. Alguém mais? Alguém mais? Ela. Mande. Ligou? Tudo bem. Ligou bastante. Boa tarde, Matheus. Eu sou Endira. Você que já está mais dentro do tema. Eu queria saber o seguinte. Qual a melhor forma de se estudar o PNL? Assim, a gente não tem uma graduação em PNL. Porém, existem pessoas que fazem isso, dá essa graduação. E existem livros também que te ajudam. Como esse, o Poder do Hábito, que não fala diretamente de PNL, mas ele pode te dar uma boa... Um bom norte para você começar. Agora assim, se você não estudou nada ainda, você está querendo entrar na área de enusiasta e tudo, eu recomendo aquele livro daquela coleção para leigos. Já ouviu falar naquela coleção? Para leigos. Tem um livro de PNL e coach. Fala dois vezes ao mesmo tempo. E lá você vai entender, mais ou menos, como você pode começar. A partir daí, você pode procurar esses cursos, como eu te falei. Que alguns são online, tem algumas pessoas que fazem eventos voltados só para PNL e tudo. E aí você pode estar decidindo a sua área, o que você quer seguir e tudo. Entendeu? E qualquer coisa, como eu te falei, você pode me perguntar e eu estou disponível para responder qualquer dúvida. Está certo? Responde essa pergunta. Sai daí, rapaz. Gente, muito obrigado mais uma vez. Alguém mais para fazer uma pergunta? Muito obrigado. Valeu, viu? Vocês estão no meu coração. Tchau. Pois é, vamos lá. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Legenda por Sônia Ruberti